Olha que fofinho, gente, esse cachorrinho, vê surpresinha dentro, nossa, vem um monte de coisa, gente, que isso, o bichinho era fofinho, agora virou o bichinho uma arma de terror, ô louco, gente, isso que é enganação, bem aquele filme, né, que sai o ursinho, e quando você vê o ursinho atirador, ladrão, psicopata, que tenta te assassinar, olha esse joguinho do pinguim, que legal, acho que você tem que ir equilibrando ali, né, você não pode perder, eu não entendi muito bem, gente, mas eu acho que sim, tem quem deixar ao lado, não sei, olha que legal esse rodo pra limpeza, meu povo, você espirra, depois só esfrega, gente, aí tem o outro rodinho que você pega, e gente, ele absorve água, ele não vai jogar água no chão que você puxou, ele vai absorver, vai deixar sequinho, quem fez essa carninha é zica, gente, tá perfeita essa carninha, ó, num ponto, suculenta, nossa, gente, eu queria provar, Ah, gente, essa vai eu fazendo lanchinho pra minha sogra, com certeza eu ia fazer assim, foi mais.